Esse negócio de as pessoas dizerem que tem que gozar junto, vamos mais no popular, que tem que gozar junto, que é isso que faz neném, que não sei o que, é tudo mentira, porque eu fiquei dos meus 14 aos meus 45 anos sem saber que era isso. Pra mim era tudo normal, o homem terminava, eu terminava também. Só com os 45 anos eu ganhei, eu fazia a coleção dos discos de Roberto Carlos e eu ganhei um LP que tinha a música como se converte. Então eu botei na vitrola, aquelas antigas, e fui dormir. E simplesmente, gente, quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Aí foi que eu comecei a comentar com as amigas e falou assim, poxa, você gozou. Aí que eu vim saber o que era o gozo. A imoral da história, eu sou uma pessoa com 68 anos, que o homem pra mim não faz falta, eu mesmo dou o meu jeito.